vamos começar com Crowley sei lá como é que se pronuncia o nome desse cara até hoje quem é esse cara? tem alguém até aí no chat que falou por que estudar o discípulo? vamos lá, quem é Crowley? vai lá, Breno só vejo brilhar fala o que você acha depois eu critico você vai ficar com uma parte boa? o patrimônio de dia é de Alessio Cláudio que fica mais fácil esse Alessio Cláudio ele foi um ocultista no final do século XIX para o começo do século XX ele foi formado na Ordem Hermética da Aurora Dourada e depois ele tem uma experiência em 1904 onde ele faz um livro chamado Livro da Lei e neste livro ele acaba se influenciando tanto influenciando para as pessoas que gostavam do trabalho mágico dele assim como ele também se auto inspira com esse livro produz mais 12 outros poemas de classe A ele no fundo ele era um poeta a minha sensação do Crowley ele é tipo o doutor House do rolê mágico assim sabe uma pessoa brilhante por um lado e completamente insuportável do outro e assim ele era meio meio evocinível ele era cobaia das coisas então se ele ia tentar alguma coisa ele ia tentar até dar certo e enfim tem uma vida longa ele tem alguns contatos muito interessantes para a contemporaneidade ele era um cara que trabalhava com o Gardner trabalhou com o Grant que é um dos livros que tem na Penuma Livros e ele coloca um jeito de pensar em magia que influencia muito o pensamento mágico do século XX por isso que ele é uma das figuras que direto acaba tendo referência tanto de outros autores porque tem duas pessoas na época dele que são impactantes que é o Papos e o Crowley ele tem um jeito mais meio decadente burguesa ele vem de uma família rica e pela sua orientação religiosa sexual e contra a cultura antes de ter contra a cultura ele acaba sendo fluente para depois nos movimentos futuros de resgate dessa figura então e também conhecido como a besta meia 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 que surge num jornal porque ele ousou falar para um amigo dele que ele era melhor num divórcio do que viver casado com a esposa isso gerou um bafafá na época lá em 1910 mas foi por isso? sim isso porque numa ordem que ele participava uma artista plástica falou que tinha hachiche isso era uma coisa um escândalo na época rapaz eu achei que tinha sido por coisas um pouco assim não, isso foi depois isso foi depois ele virou tipo a cuca é o bicho papão de tudo que é errado e o grande satanista e aí pegar fama a coisa vai ele também abraça a ideia de ser o homem mais vil do mundo a besta a besta mas ele está no meio de um movimento de grande quebra do pensamento religioso cristão tentando também da vazão não só você tem o pessoal da teosofia também tentando indo lá para o oriente então ele é um doce que está revendo o pensamento da época então acho que é isso que eu acho que é o mais interessante do Crowley beleza estou fazendo um complemento porque o Breno deveria fazer um disclaiming que ele é seguidor do Crowley ele é o que acredita na palavra do profeta eu vou dar uma perspectiva de uma pessoa um pouco mais isenta eu sou um cara que admiro o autor já publiquei livros dele já trabalhei com várias coisas dele é uma coisa que eu consulto com frequência mas eu gosto de ter a clareza de que o Crowley foi um cara genial com um milhão de problemas alguns deles são inaceitáveis em 2023 isso não muda o fato de que ele era um cara genial mas ao mesmo tempo ele era meio picareta ele era meio marqueteiro e ele assumia isso e ao mesmo tempo ele continuava sendo picareta e é um cara extremamente complexo o fato inegável é ele foi o cara que no século XX sistematizou séculos de magia ocidental um conhecimento totalmente fragmentado espalhado por aí botou tudo isso daí numa caixinha e criou um sistema que você possa consultar de uma forma razoavelmente organizada e começar a entender e praticar e trabalhar e viver com aquilo então tem muitos eu acho que ele tem muito mais méritos do que defeitos mas a gente não pode esquecer o fato de que ele tem defeitos e que ele é um cara que se vendia como profeta e pra mim ele é só um cara genial que fez coisas grandiosas aonde que está essa sistematização? é espalhado pela obra dele é mais sistematizado do que os milhões de livros que vieram antes mas não existe um manualzão único acho que o que chega mais perto disso é o Liberaba inclusive que a gente já lançou lá pela penumbra mas não dá pra dizer que tem um sistema completo do Crowley ali porque é mentira apesar de ter 832 páginas ali que não cabe tudo cara, esse sistema ele não foi tipo desenvolvido por ele ele dizia que ele recebeu isso de uma supra consciência não foi? tava no Egito ali qual que é essa história? tem dois pontos uma que é importante que isso vai fazer sentido lá pra frente ele não saiu do nada e virou um inspirado agnóstico ele foi treinado pela Ordem Hermética da Aurora Dourada pegou o carimbinho de Magista 101 ali e aí numa viagem ao Egito com a esposa dele ela não acreditava muito embora que o irmão dela fosse também da Aurora Dourada ela não levava muito a sério esse negócio de rolemático ele estava na pirâmide uma das três principais agora não vou lembrar o nome de qual que ele estava dentro e aí ele faz uma invocação a Horus se eu não me engano tendo de cabeça gente se eu errar faz parte a vida é assim e ele faz uma invocação pra Horus e nada acontece feijoada o que acontece depois é vinte e tantos dias ela tem um insight de que algo tava querendo falar com ela eles começam a fazer uma preparação e depois de vinte e dois dias ele tem toda uma aventura que ele vai levar ela até o museu pra apontar qual que é a estela da revelação e enfim e aí durante três dias ele tem duas narrativas que são muito próximas mas elas não casam cem por cento que uma ele estaria ouvindo a voz de um ser chamado Iowas que estaria cochichando pra ele aquilo que outras entidades estariam cochichando e outra que estaria que estaria Rose Kelly que estaria junto entorrando mas a clássica é essa ele tava ouvindo o Iowas que seria a entidade que veio meio exusesco aquele que veio falar dos outros e ao primeiro dia vem uma entidade chamada Anuit segunda vira uma outra entidade chamada Hadith e a terceira seria uma entidade nova chamada de Harhorkwit e assim é firmado os três livros do livro da lei sabemos que Nuit vem de Nu que era a deusa gaboba da Celeste Hadith tem uma questão que ele é tipo o pomo do Harry Potter do quadribol e seria é uma na verdade historicamente é um Horus mas ele repagina pela seção que ele tá sentindo que seria o ponto de vista da pessoa a entidade que seria o ponto de vista e o terceiro seria o senhor dos dois horizontes aquele a criança coroada e conquistadora que estaria trazendo a nova era para o mundo então tem esse momento ele no começo quando ele pega isso ele não gosta muito do que ele escreveu ele dá uma segurada é interessantíssimo que durante nessa época ele tava muita troca com a teosofia e é paralelo ao Krishnamurti que eles estavam procurando alguém pra vir algo novo então tem várias cartas dele se tretando rapaz ele e o Krishnamurti? não ele e a Anabessan tem um tem um tava se achando que viria algo novo o Krishnamurti falou então eu sou a coisa nova lidem com isso e quando na paralela a teosofia chega no Krishnamurti depois ele faz uma série de trabalhos mágicos ele inspiradamente criou o que a gente chama dos livros sagrados de Telemann de classe A mas pra instrução ele tem três livrozinhos que são legais que é o Liber E é o Exercitorum que é o livro de exercícios o Liber O é o Mano Sagittai que é o livro que tem os Beabá de magia cerimonial dele e o Liber Hesh que é a saudação ao sol a cada seis horas e se somar os três da Ero que é o último S pra dar Eros enfim é toda uma teoria muito doida então tem que começar pra chegar e o Abba surge num debate lá na vila que ele morava na Itália em Cefalo ele ficava batendo papo com os pessoais e a a Jenny Wolf a se não me engano e a a a a Leia Hersing elas falam você devia escrever isso aqui ele faz um primeiro texto que é o primeiro livro que ninguém entende porra nenhuma ele faz o segundo texto pra poder explicar o primeiro que ninguém entende muito direito terceiro ele faz um livro escreve sobre magia cerimonial 101 e o quarto seria a nova roupagem de magia cerimonial e assim surgiu o Liberável se eu errei alguma coisa Vini me 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 adicione não acho que tá certinho só discordo da importância do Hersch pra ele era importante errou o o o o o o o o informação o